Franklin, o Corinthians vai sair na frente abrindo treino ou você gostou dessa postura do Flamengo e o Dorival mais uma vez foi assertivo? Eu gostaria sim que tivesse. Porque além de tudo aquilo que nós torcedores faremos, nós torcedores vamos fazer... Você sabe, né, Alain? Não sei se eu posso dar um spoiler aqui de tudo que vai ter. Já posso falar? Então, a galera está se mobilizando para poder ir no CT amanhã cedo, acompanhar o ônibus, aqueles que infelizmente ficaram de fora por falta de tempo. Sabe que o tempo, né, Alain? O tempo nem todo mundo teve para poder ir nesse jogo. Então, a galera está se mobilizando para ir no CT, acompanhar o ônibus saindo de lá, fazer aquele mini Aeroflat 2 para poder incentivar lá uma galera acompanhando de moto, incentivando até o Maracanã pelas ruas, que terá foguetório, ruas de fogo, fumaça, sinalizadores, mosaico. Amanhã vai ser uma festa espetacular. Então, eu acredito que mesmo tendo esse treinozinho em parte aberto, a nossa torcida vai fazer uma festa bonita. nós vamos fazer, sim, aquele inferno número 2. Eu acredito que vai ser igual ou até melhor do que foi frente ao Atlético Mineiro, que, inclusive, a torcida do Corinthians deu uma respostinha lá, gritou lá, é guerra, é guerra, é guerra, quarta-feira é guerra. E vai ser realmente, vai ser guerra. E acredito que essa guerra, nós, nós sairemos vencedores. Assim eu espero, acredito, quero. E eu serei um, dois, 70 mil torcedores que estaremos lá no Maracanã e depois aqui na tua live, junto com o Celso, com a galera do chat, fazendo uma festa maravilhosa, chorando, emocionada, arrepiado, como eu sempre faço, e é mais ou menos por aí.